O encontro na bola vai se repetindo, vai sendo o mesmo pódio que a gente acompanhou no ar. Com a Mamun, com a Titova e também com a Miteva. Essa é a alemã Laura Jung. A Miteva e a Miteva. A Miteva e a Miteva. A Miteva e a Miteva e a Miteva e a Miteva. A Miteva e 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 o Miteva. A gente vê um manejo um pouco impreciso nas recuperações do aparelho também. Então, não teve faltas graves, mas não é uma das melhores apresentações que ela pode fazer. a gente vê aí ao momento uma combinação de passos de dança ela executa os elementos do aparelho e provavelmente quando estava com acompanhamento musical ele tem que estar bem cadeadinho com a música já já a nota da alemã Laura Young a única alemã a se apresentar nessa final final da bola, a gente tem nessa ordem arco que a gente acompanha a bola com nota confirmada de 16.2 para a alemã depois os outros dois aparelhos com finais as massas e por fim a fita a classificatória contra